Para você ligado na Globo, que no estádio do Palmeiras, que recebe um grande público, você começa a entrar no clima. Em campo, Palmeiras contra Chapecoense. Está em jogo! Bola em jogo para você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Gabriel viu e viu muito bem lá pela direita. Cléber Santana. Movimentação foi feita. Agora fica o arremesso lateral. Biteco. O corte foi feito. Jean. Olha que boa bola nas costas da zaga. Ô Caio, por que que estão errando tanto passe? É dia de azar só? Não, é dia ruim. Moisés. Dudu. Tenta chegar. Agora mais no seu jeito. Só que é duro achar caminho. Foi falta. Dudu. Dudu. Ele não fez falta não? Moisés. Gabriel. Bola esticada. Zé Roberto. Gabriel. Moisés. Fez bem a jogada. Resolve bater para o gol. Boa movimentação. Bruno Rangel. Movimentação foi feita. Sempre ali, ó. A intermediária. Nem tão perto da grande área. O toque foi bonito. Lançamento feito. Tem a chance até do chute para o gol. Olha. Boa possibilidade. O gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Viu o goleiro. Tocou com precisão. Bola para o fundo do gol. Para fazer levantar o torcedor. 1 a 0. Se era para testar, não tomar gol, acabou. Mexe no time. Vamos mexer no time. Tem que vencer a partida. Com esse time que está em campo, difícil virar o jogo. Juninho. Biteco. Bola foi boa. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. 1 a 0. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Usou habilidade. Tocou. Boa bola. Boa bola. Cruzamento para a área. Foi falta. Chegou atropelando. Bom, se o juiz ficar pitando e conversando, conversando e pitando, essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde, mais ou menos. Já perdemos o minuto. Boa bola. Bateu para o gol. Olha que boa jogada. Fez muito bem a ação defensiva na sequência. Tietê. Tietê. Gabriel. Bola foi boa. Moisés. Dudu. Tiego. Estava de frente para fazer o que fez. Isolou. Vitor Hugo. Ganhou o arremesso lateral. E aí tem uma substituição ousada e boa. Que se vai surtir efeito ou não, são outros 500. Continua na base do arremesso lateral. A abertura é boa. Voltou para fazer o corte. Olha a chance do gol. Tenta achar o caminho para chegar à área. Está muito mal posicionado. Uma turma está lá atrás, outra turma está lá na frente. Tem que se juntar um pouco mais. O lateral vai para o campo de ataque. Pô, ele deu foi uma engrossada monstro. Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida, era com o pé direito mandar a bola lá para a frente. Ela pegou na canela. Fortes emoções, né? Olha lá. Deu sorte, muito mais do que juízo. Olha lá. Olha que boa bola nas costas da zaga. Vai arriscar o chute. Gol! Terceira substituição. E o que era complicado, agora fica um terror. Se amolecer, se esmorecer, complica. Exato. E aí você tem que pôr a bola para dentro, que é o lado emocional aflora. Você incendeia o jogo, você vai para cima com tudo. E está na hora de uma resposta. Dos jogadores. Precisa mudar o estado, precisa mudar a característica de jogo e o volume apresentável. Biteco. Que passe. Usou habilidade, tocou boa bola. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Artur Maia. Gabriel. Meteu boa bola. Roger Guedes. Zé Roberto. Bom lance pela esquerda. Quarto marca falta. Diálogo rápido. Acontece, acontece dentro do campo. Mas era para cartão, não? Não, houve a falta do jogo. Dudu, vai para a cobrança e meter essa bola lá dentro da área. E ela passou perto, hein? Cabeçada perigosa! E tocou bem de cabeça. Boa jogada. É que ele não pegou dinheiro. Ele pegou um cabeça a ombro ali, pelo jeito, né? Gil. Não tem mais jeito. Apita o árbitro Francisco Carlos do Nascimento. ugeou de yine. Blood, Droid. Alô, o último... weighs debuted. Saúdeu falou. Saúdeu! Caúdeu falou.